Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo aqui eu vou reagir ao clipe da faixa Sacrifice do álbum Dawn FM, To The Weekend, que foi lançado hoje mesmo, na madrugada, na verdade, de quinta pra sexta. É o seguinte, normalmente eu faço vídeos de react dos álbuns principais lançados no ano aqui, mas essa semana tá muito corrida, eu não vou conseguir gravar um react de mais de uma hora comentando o álbum, escutando as faixas, então o que eu decidi fazer é postar pra vocês esse react, porque eu sei que muita gente gosta de assistir reacts de forma geral, de lançamentos de música e tudo mais. Eu não escutei o álbum ainda, justamente porque eu estava esperando o lançamento desse clipe, dessa música como um single, eu vou escutar a faixa pela primeira vez, eu vou assistir ao clipe também pela primeira vez, e vocês vão conferir a minha reação e os meus primeiros comentários. E aí, depois disso, eu vou ouvir o álbum todo, eu vou preparar um vídeo de review sobre o álbum novo, o The Weekend, e eu vou trazer ainda no final de semana. Meu plano é tentar trazer amanhã, mas se por algum motivo não der certo, eu trago no domingo sem falta. Nesse final de semana sai, eu prometo. Mas eu quero pedir pra vocês que estão aqui, que estão assistindo a esse react, que fiquem de olho, que se inscrevam no canal, e que também ativem o sininho pra não perder esse vídeo, porque eu não quero que ele flope, eu preciso que ele tenha um bom desempenho. Então, por favor, voltem aqui no canal no final de semana pra assistir a esse vídeo também. Combinado? E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, elas vão aparecer aqui embaixo, e eu aviso sempre por lá quando os vídeos saem, se for mais fácil pra vocês. Tá bom? É isso, em alguns minutinhos a gente vai ter a estreia do clipe de Sacrifice. Eu não ouvi a música, eu estou animada, quero muito ouvir esse álbum, e eu não ouvi só pra poder entregar conteúdos, vídeos, aqui neste canal. Então, assim, valorizem esse esforço, sabe? Deixem um joinha nesse vídeo, se inscrevam, compartilhem nas redes sociais de vocês, mandem pros amigos o link do meu canal, tem vários conteúdos legais por aqui. Vamos aguardar a estreia. Vai começar a estreia em um, três, dois, um. Começou. Este homem. A rádio dele. Eu amo. Esse homem é muito lindo. Tipo uma distopia aqui. Eu adorei esse início, meu Deus. Tá no meio da balada. A influência do Michael Jackson, gente, este homem, tem umas referências muito legais. Que ele tá muito lindo. Ele tá sendo carregado. Forte. Mas tá me sendo que boa. Eu não quero sacrificar. Me sacrificar pelo seu amor. O que está acontecendo na cara do The Weekend? Dessas luzes. Nossa, dá pra sentir a influência do Michael Jackson na produção dessa música. Nossa. Coletou sentimentos. Criando sentimentos. Eita. Eu amo que o Abel é muito conceitual nas coisas que ele faz. Muito. E como resultado disso Saem coisas visualmente Muito criativas Eu adorei O que está acontecendo? As pessoas estão envelhecendo Tal qual aquela cena lá Da novela das seis Com a Juliana Paz O que está acontecendo aqui? Acabou já? Eu adorei o clipe Eu adorei a música Eu preciso ouvir o álbum inteiro Eu vou escutar hoje à noite Eu gostei muito da música Eu gostei muito do clipe Como eu disse, o The Weeknd ele cria O Abel ele cria coisas muito conceituais Ele fez isso com o álbum anterior O Esther Hours E obviamente ele ia fazer isso aqui Com o John FM Não sei pronunciar o FM em inglês John FM Talvez seja assim E ele cria esse conceito Que é quase um outro mundo Parece que ele está aqui Numa distopia No futuro Numa vibe assim Meio Matrix Algo nesse sentido Não sei se a minha impressão está correta Mas eu gostei muito Eu estou muito animada Para escutar o álbum O Abel é um dos maiores artistas Que a gente tem Na atualidade Na música pop Com R&B E ele é um dos maiores artistas masculinos Que a gente tem Nesse cenário Nesse contexto Então eu estou muito animada Para escutar o álbum Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rapidinho Só para não deixar passar em branco O dia do lançamento Do álbum dele Até porque é o primeiro Grande lançamento de 2022 Que promete ser um ano Cheio de surpresas também Então é isso Me contem o que é que vocês acharam Nos comentários do vídeo Combinado? E a gente se vê no final de semana Para analisar com um pouco mais de calma Todo esse projeto Obrigada por ter ficado até o final Um beijo grande E até mais